E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Finalmente, um vídeo de pós-jogo no qual ganhamos e saímos com três pontos. Fazia muito tempo que o torcedor do Fluminense não tinha essa sensação de sair de um jogo vitorioso. E hoje a gente vai falar a respeito da nossa vitória. De 1 a 0 em cima do Atlético Paranaense. Se você está chegando aqui agora, então você já sabe. Deixa seu like, deixa seu comentário e se inscreve aqui no canal. Somente você pode fazer com que esse canal cresça e que o meu trabalho seja mais conhecido por aí. Então, se você está chegando aqui agora, assiste os vídeos e ainda não é inscrito, por favor, se inscreve aqui no canal. Gente, eu estou segurando o meu microfone aqui hoje, tá? Eu vou tentar deixar ele aqui para baixo, mas é porque o meu suporte fica caindo toda hora da minha mesa e não é muito legal. Então, se vocês virem um microfone assim por aí, por favor, não liguem muito. Mas vamos lá. Ganhamos, né? E fazia muito tempo que a gente não ganhava. Parecia até que eu tinha perdido esse sentimento de como é ganhar um jogo. E aí que eu vi, confesso que vi pouco, tá? O que foi falado nas redes sociais, porque, inclusive, tirei um tempinho de folga no final de semana para poder... Ai, gente, lavagem mental é sempre bom você se desligar de rede social, se desligar da internet. Eu fiz isso esse fim de semana, por isso que não teve nem vídeo aqui no canal, nem no sábado, nem no domingo, mas enfim. Então, por conta disso, eu nem fiquei muito ativa nas redes sociais na hora do jogo, mas eu pude perceber que tiveram muitas pessoas que gostaram do jogo. Assim, não gostaram, gostaram a ponto de... É esse o Fluminense que a gente quer ver, como o Marcão colocou, e eu já adianto que eu discordo dessa frase dele. E eu confesso que eu não entendo essas pessoas que gostaram. É claro que não foi um confronto horroroso, como foi contra o Fortaleza, mas está longe de ser o ideal. Longe. E eu confesso para vocês que eu não tenho nem muito o que falar. Marcão fez alterações, que eu acho que já deveriam ser feitas há muito tempo, e veio com o time titular que a torcida queria. E tivemos boas surpresas, e eu acho até que o jogo teve mais destaque individual do que coletivo, porque, sinceramente, coletivo eu não vi progresso. Eu não acho que a gente jogou bem a ponto de ficar feliz. É claro que eu fico feliz pelos três pontos, porque, afinal de contas, são três pontos. Mas, se você perguntar para mim se é isso que eu quero do meu time, não é isso que eu quero. Então, é complicado. Mas, a princípio, enfim, Marcão veio com Arias e, enfim, com John Kennedy. E o meu ponto é, é claro que mudanças individuais vão surtir efeito. É claro que vão. Mas eu acho que o problema central da obra não são as mudanças individuais. É que nem quando eu estava fazendo uma live aqui para vocês de pré-jogo na sexta-feira, e aí perguntaram para mim, Giovana, o Fred não vai estar jogando. Você acha que agora a gente ganha? E eu falei, não, porque o problema não é o Fred. E eu não estou falando isso porque eu estou vestindo aqui uma cabeça do Fred nesse exato momento, ou porque eu sou o Fredete, ou porque eu... Enfim. É porque o problema está longe. O problema central desse time está longe de ser o Fred. O problema desse time é o conjunto da obra. É claro que o Fred não está no seu melhor momento. É claro que o Arias tem que se titular. É claro que o John Kennedy tem que ter sua chance. Mas o que eu digo é que a base, que é o esquema tático do time, não funciona. Então não adianta, você pode colocar até o Messi ali para jogar. Que talvez não vá fluir. Melhora, mas não vai fluir. Então eu acho que o torcedor do Fluminense está tão acostumado a só levar porrada, levar porrada, levar porrada, que quando a gente consegue 1x0 com gol contra, a gente fica feliz. E eu não estou dizendo que você tem que ser aquele torcedor chato, que só reclama, e que para mim nada está bom. Não é isso. Se você quer comemorar a vitória, comemora. Eu também comemorei. Afinal, gol contra, se for favorecendo para a gente, é gol do mesmo jeito. E nos levou aos três pontos. Mas o que eu quero dizer é que ainda tem muita coisa para ser feita. E a atuação de ontem, eu não consegui ficar assim muito esperançosa. Eu não consegui destacar muita coisa positiva. E talvez essa seja a minha opinião, meu ponto de vista. Mas é o que eu achei. E aí a gente passa para uma coisa que foi positiva no jogo. Que para mim foram alguns destaques individuais. E um deles que me surpreendeu bastante, eu acho que surpreendeu a bastante gente, é o David Braz. Não acho que o Lucas Claro vai ter sua posição de volta com tanta facilidade. David Braz jogou muito bem. Muito bem. Muito bem. E me surpreendeu. Eu não esperava uma partida tão boa dele assim. Talvez porque eu não espero muito dele, eu confesso. Mas se mostrou a ser um bom jogador. Se mostrou a ser um cara que fez certa diferença no confronto. Nino também muito bem. Mas eu sou suspeita para falar do Nino. Ele dispensa comentários. Eu sou muito fã desse cara. Enfim, apesar da bolada que ele tomou. Não sei se vocês viram, ficou com isso aqui super inchado. Nino foi muito bem. Enfim. Então, pequenos destaques individuais. E vocês vão me perguntar, é claro, a respeito do Marlon. Eu achei que o Marlon foi ok. Foi excelente? Não. Foi bem? Não. Foi mal? Não. Foi ok. Uma nota 5,5, 6. E isso para mim já é o suficiente para ser melhor do que o Danilo Barcelos. Eu confesso. E também eu não estava esperando que o Marlon entrasse. E fosse um grande lateral como a gente tem hoje em dia. Como o Guilherme Arana, por exemplo. Digno de seleção brasileira. Eu esperava que o Marlon ia entrar ali com suas limitações. E que não fizesse tão feio quanto o Danilo Barcelos já vinha fazendo. E foi isso que ele fez. Ele foi ok. Então, tudo isso para falar para vocês. Que, sinceramente, eu não consigo sentar aqui agora. E dar um grande destaque. E falar como o Marcão falou. Ah, esse é o Fluminense que a gente quer ver. Porque eu não acho que esse é o Fluminense que a gente quer ver. Pelo menos esse não é o Fluminense que eu quero ver. Tivemos uma rodada que poderia ter sido pior para a gente. Porque com o Inter não tendo os três pontos facilitou bastante. A gente ter ganho também do Atlético Paranaense facilitou bastante. Então, ainda bem. Mas está longe de ser o Fluminense que eu quero ver. Saímos com os três pontos. E no final das contas é isso que acaba importando. E a partir de agora é utilizar essa vitória para conseguir trilhar aí uma sequência. Porque a gente precisa de sequências. A gente precisa voltar a vencer. Uma seguida da outra para que a gente some pontos. E não descolhe do bloco principal que é o G9. Porque com nove vagas para libertadores. Eu acho que seria uma vergonha muito grande o Fluminense não se classificar. E é obrigação da gente poder ficar pelo menos entre os nove. É claro que se a gente conseguir ficar na zona de classificação direta é o ideal. E eu acho que é por isso que a gente tem que brigar. Então, que agora a gente consiga foco. Temos um confronto dificílimo pela frente que é o nosso próximo confronto. Quem sabe a gente vai conseguir sair com a vitória mais uma vez. E os caminhos vão começar a brilhar para a gente novamente. Fiquei feliz com a vitória. Afinal de contas são três pontos. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acharam? Deixa seu comentário aqui embaixo. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Um beijo, saudações tricolores. E até a próxima.